Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Oh, 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 oh Tanto amor Pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado É pecado Apaixonado vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Nem como eu te amo É pecado É pecado Veja só você Veja só Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom Tava bom Tava bom Tava bom Tava bom Tava bom Mas pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tava bom 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 Apaixonado Vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança De te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado Vou seguir Meu caminho Eu vou Eu vou Na esperança De te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado É pecado É pecado É pecado Quantas vezes Em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava Feio No braço Parecia um pesadelo Viver longe De você E é por isso Que voltei Pra nossa casa De saudade Toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças Vêm molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto E eu não vi O inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei Tudo que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Passou da conta agora Chega 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 Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Diz pro meu olhar O beijo O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer E você já não me quer mais Mais da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E desta vez E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Feito um raio que ilumina Uma estrela que caiu no chão Veio em minha direção E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Pintou o clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real Você é real Coisa natural Magia ou pura sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar Eu sem você Sem você Sem você Demorei pra encontrar Alguém assim E eu não vou deixar você Fugir de mim Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinha Só com o olhar Posso tirar sua roupa Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinha Sim Música Pintou o clima da paixão, quem sabe essa história vai rolar Você é real, coisa natural, magia ou cura, sedução Você pegou em minha mão e eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar eu sem você Sem você Demorei pra encontrar alguém assim E eu não vou deixar você fugir de mim Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser por meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do teu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Sorridão a três não faz sentido Se o amor tá dividido Ele fica eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Sorridão a três não faz sentido Se o amor tá dividido Ele fica eu vou embora Sorridão a três não faz sentido Se o amor tá dividido Ele fica eu vou embora Eu não esqueceu Eu não esqueceu Eu não esqueceu Quando a distância machucar teu coração E te pedir mais uma vez pra me esquecer Não fique triste, guarde bem nossa paixão Feche teus olhos, pare com o dia de três Um, dois, três é o que eu preciso Pra verdade aparecer Põe amor no teu sorriso Não me faça mais sofrer Somos dois apaixonados Abraçados na ilusão Pela vida separados Namorando a solidão Não imagino a minha vida sem te ver Não me enxergo longe assim do teu olhar Por isso deixe a saudade te dizer Se eu sou mesmo quem você deseja amar Um, dois, três é o que eu preciso Pra verdade aparecer Põe amor no teu sorriso Não me faça mais sofrer Somos dois apaixonados Abraçados na ilusão Pela vida separados Namorando a ilusão Namorando a ilusão Namorando a solidão Não me faça mais sofrer 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 Deseja amar Não me faça mais sofrer Amor Só porque te amo Só porque te chamo Chamo tudo de amor Acho Acho Só porque te encontro Só porque me encanto Canto uma canção De amor O peito mora O peito mora um desejo Na boca um beijo Sempre a te esperar A minha felicidade É pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade Que a gente vive agora Se ele te nega um beijo Se você chora Se você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo É livre Quem tem amor Tem tudo Só amando É que se vive O peito mora um desejo Na boca um beijo Sempre a te esperar A minha felicidade É pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade E a gente vive agora Se ele te nega um beijo Se você chora Você chorar Você chorar Não prendo amor com medo Não tem segredo É livre Quem tem amor Tem tudo Só amando Só amando É que se vive Só amando É que se vive Só amando É que se vive O amor é uma saudade Sim Sou menino cantador Só quer falar de amor Quero você Quero você todo dia Sou poeta sonhador Felicidade Felicidade plena Sou poeta sonhador O doce do mel da flor O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuado Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O lepe do remato Quero você todo dia Eu tô assim Eu tô assim Tô numa onda De felicidade plena Tô mais feliz Que o cara Que acertou Da cena Pra completar Só falta Seu amor em mim Eu tô assim Achando graça Em tudo Estou amando A vida Descobre Todos os mares Da arca perdida Pra completar Só falta Seu amor em mim Sou menino cantador Só quero falar tambor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuado Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O lepe do remato Quero você todo dia Sou menino cantador Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuado Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O lepe do remato Quero você todo dia Sou menino cantador Só quero falar de amor Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Quero a brisa da manhã Na pedra do afuado Quero você todo dia De repente você chega com esse jeito Diz que meu amor é seu Diz que meu amor é seu Que tem direito De entrar e de sair da minha vida Quando quiser Você sabe que meu coração é seu E nessa história de te amar mais do que eu Fiquei perdido Toda vez que você chega do meu lado Minha timidez me deixa tão calado E seguro eu me agarro aos pedacinhos Que ainda restam de mim E o amor eu outra vez Respeito o amor que me fez Cair de novo em seus braços E lá vou eu outra vez E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Volto a sua companhia 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 Não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do machado a foice o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Se nessa terra tudo que se planta dá Se nessa terra nunca reclamou da gente Do corte do machado a foice o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há? O que que há meu país? O que que há? O que que há? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um trem desgovernado Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama Feito um mal que não tem cura Feito um vento na fumaça em caracol Só ficou a marca ao cheiro no lençol Logo você que foi minha flor de lis Ou de placa que eu fiz Hoje não quer mais saber de mim Na cabeça sua imagem continua Tô ligada em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar E um cheiro de você E assim no torre de saudade Eu grito a sua ausência Coração dispara e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo Vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto Na cabeça sua imagem continua Tô ligada em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar E um cheiro de você E assim no torre de saudade Eu grito a sua ausência Coração espalha e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo Vira companhia Dia vira noite, dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto E assim no torre de saudade E assim no torre de saudade Eu grito a sua ausência Coração espalha e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo Vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto Vento, vento na fumaça em Caracol Vento, vento na fumaça em Caracol Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Querto de você Querto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Quando eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Conta a verdade, se tem saudade, pra que mistério se ligar numa borra? Fala sério, diz que tudo não passou de brincadeira, diz pra mim se foi de coração. E que disse aquelas coisas todas, daquela maneira, mas no fundo não teve intenção. Não, não, não dá mais vontade nem de respirar, não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar. Não, se lembra quantas vezes vimos juntos, ou discutimos por milhões de assuntos. As vezes que brigamos sem saber porquê, brigas de amor, tentando evitar só fez acontecer o que tá rolando. Conta a verdade, se ainda tem saudade, pra que mistério se ligar numa borra? Conta a verdade, se ainda tem saudade, pra que mistério se ligar numa borra? Fala sério, fala sério, canta aquela música, eu te proponho, diz que foi pra mim que você fez. Não, 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 não dá mais vontade nem de respirar, não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar. Não, 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 não. Se lembra quantas vezes vimos juntos, ao discutimos por milhões de assuntos. Das vezes que brigamos sem saber porquê, brigas de amor, tentando evitar só fez acontecer o que tá rolando. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade, para com esse mistério, numa boa, fala sério. Fala sério.